Olá! Cara, eu tô curtando por causa das duas largatixas que foram morar atrás da minha televisão no carro. Eu passo a noite toda vigiando largatixas pelas paredes. Quando nem da macho eu vou dormir, eu pego uma de dedão e cubro até a cabeça. Eu não boto mais nem o dedo lá de fora por causa das largatixas. Não é medo não, não é medo não. É nojo, é nojo de largatixas. Aquele jacaré de parede filha da puta está rodando pela parede pelo teto. E quando eles caem do teto, eles fazem um barulho. Quando vai cinchando, peço bola de pesca cheio d'água, passando só a ficar caindo e rodando pela cama enquanto eu tô aqui dormindo. Aí, cara, eu surtei o mundo. Eu não mato mais bichos. Alguns anos atrás, eu deixei de matar bichos. Eu não mato mais bichos nenhum. Até um espírito coza em mim, eu tiro. Vai, vai embora. Tem uma coisa aí que é meio controverta. Porque eu continuei comendo alimentos animais. E isso aí eu teria que mudar para poder ter mais coerência e falar que não mato mais bichos. Parece que a culpa é menor, porque não sei eu que mato. Mas dá no mesmo. Alguém tá fazendo isso aqui. E é triste demais. É a realidade. Eu sei que eu tenho esse hábito alimentar. Para poder chegar aqui para vocês e falar que eu não mato mais bichos. Que nem participe de maçã também. Por isso eu vim para o meio do mato. Vou mostrar para vocês que eu não tenho medo de bichos. Eu tenho nojo de larga ticha. Daquele jacaré de parede que fica rodando pelo teto. E eu não consigo dormir por causa disso. Não estou estressado. Estou até bem humorado. Mas de olho nas larga ticha. Eu fico de olho nas larga ticha a noite inteira. A noite inteira vizinhando porra de lacaré de parede. Se alguém puder me dar uma dica de como fazer para mim livrar dos bichinhos sem matá-los. Eu agradeço. Aliás, a natureza agradeço. Até o próximo vídeo.